E agora, uma novidade na InterTV. A emissora tem mais uma equipe de reportagem e ela vai ficar em Itaperuna. É, quem vai viver de perto as necessidades dos itaperunenses é o cinegrafista Gerson Gonçalo e o repórter Lucas Girardi. O noroeste fluminense é formado por 13 municípios e tem uma população de 307.608 habitantes, segundo dados do IBGE. A Peribé, Bom Jesus do Itabapuana, Cambuci, Italva, Itaucara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubar e Varriçai formam a região que faz divisa com dois estados. Nós estamos fronteira com Espírito Santo, fronteira com Minas, perto de São Paulo, certo? Então a gente tem tudo a contribuir para o desenvolvimento regional, não só da região, como também do Brasil. Com aproximadamente 100 mil habitantes, Itaperuna é o maior município da região. Uma cidade centenária, cheia de histórias e polo regional. Polo de educação e polo de saúde ficaram centralizados em Itaperuna. Itaperuna é não só regional, mas até estadual e nacional como polo de saúde. O Hospital São José do Havaí é um dos mais modernos do país, com especialidade de atendimento cardíaco, neurológico e transplantes. Na educação, as universidades instaladas em Itaperuna atraem alunos de todo o Brasil. Tem um comércio forte, destaque para as confecções. No turismo, a segunda maior estátua do Cristo Redentor do Brasil chama a atenção. Já o distrito de Raposo é uma importante reserva hidrográfica. Turistas de todos os cantos gostam de descansar aqui. E a festa de carro de boi arrasta milhares de pessoas. A agricultura é um dos fortes da economia. O gado é a principal criação. A Capil é uma das maiores cooperativas de leite do Estado. E a multinacional Parmalat também tem fábrica aqui. É por esses e outros motivos que Itaperuna não poderia ficar de fora das metas de crescimento do jornalismo InterTV. E a partir de hoje, o município terá uma equipe morando aqui e cobrindo os principais assuntos da região. Gerson Gonçalo será responsável pelas imagens. Na frente da câmera, Lucas Girardi é o repórter que vai dar voz à população. É um desafio tanto para mim quanto para a InterTV, né? Ter essa nova equipe aqui. A gente espera conseguir dar a melhor cobertura possível para Itaperuna e para todas as cidades da região. A gente sempre deixa um recado para a população, né? Qualquer assunto que seja de interesse para a população entrar em contato com a gente. Que esse assunto pode virar uma reportagem na InterTV. Bom, que a equipe seja bem-vinda, né? Seja bem-vindo aí o Lucas e também o Gerson Gonçalo. E como o Lucas falou, a participação do telespectador é muito importante. Então, quem quiser dar sugestões de pauta, o telefone da InterTV em Campos é o 2726-8264. Isso, vamos repetir o número? 2726-8264. E vem mais novidades por aí e elas já chegam em novembro, mês que vem, mas nos próximos dias a gente conta tudo para você.